Oi meus lovers, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que dê tudo bem por aí, gente, como vocês viram no título do vídeo, né, o vídeo é de comprinhas Vou mostrar pra vocês, eu tô falando agora, já fiz as compras e vou deixar vocês com o vídeo do supermercado, tá? Porque, gente, tem quatro dias que essas compras estavam ali na sacola, eu falei, não, não vou guardar, eu tenho que gravar pro pessoal, eu tenho que gravar E terminei não gravando, porque aconteceu tanta coisa durante a semana, eu tive que resolver conta de luz, gente, que eu tive que mudar pro nosso nome Porque a gente tá morando na casa alugada, né, então eu tenho que mudar, assim, titularidade, se eu não me engano, é assim que se fala Então, tipo, foi tentando acontecer uma coisa e se mandar outra, uma coisa e se mandar outra, que eu terminei deixando esse vídeo pra gravar quatro dias depois Eu fiz as compras no domingo, segunda, terça, quarta e quinta, então quatro dias, hoje é quinta-feira, né, mas finalmente vai sair o vídeo de comprinhas Espero muito, muito que vocês gostem, se vocês não me seguem lá no app vizinho, me seguem, eu vou deixar aqui, né, do Instagram, arroba casinha simples da Isa, tá bom? E lá eu posto o meu dia-a-dia, tá, gente? Vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, as comprinhas que eu comprei e o valor que deu Só que eu só vou mostrar pra vocês o valor de um pro mercado, porque a notinha do outro eu perdi, gente Mas eu vou comprar bastante coisa, graças a Deus, então, sem mais delongas, vem comigo mostrar tudo pra vocês Miguel! Oi! Oi, mãe! Coisa fofa da minha vida! Bora? Vou pegar um bombril Um e setenta e sete Você vai pegar um bombril pra você, filho? É? Vamos? Esponja de louça, eu sempre levo essa daqui Mas eu não vou levar dessa que tá muito ruim, a gente, mãe, que ela é muito fina Eu vou testar essa roxa aqui Vou pegar aqui Uma roxinha dessa aqui, gente Vamos ao ponto de preparo Que ajude a derreter a gordura do fogão E uma coisa que eu encontrei, galera, foi essa aqui Mas tá sem preço, né? Não sei se é R$14,00 Mas tá falando aqui que derrete gordura Eu vou comprar um desse aqui pra ver se consigo limpar as grelhas do fogão Deixa eu atualizar vocês pelas coisas que a gente já comprou Ó, já comprei esse derrete fogão Comprei não, né? Eu coloquei num carrinho Peguei dois desinfetantes Um rosa e um verde Esse raide Veja Amaciante Água sanitária Detergente Vassoura Papel higiênico Esponja Aqui também tem um biscoito E também tem esse papelzinho Aquele saquinho pra colocar as coisas dentro da geladeira Aqui nesse mercado a gente veio comprar só produto de limpeza Porque tá na promoção Aí agora a gente vai ver É no outro mercado o produto de comida Tá? Agora eu vou terminar de comprar as outras coisas E vou atualizar com vocês Um shampoo que eu indico muito ao pessoal As meninas lá do Insta É esse shampoo aqui, crescimento forte R$24,90 Aí nele tem dois Aí eu vou levar um desse aqui mesmo E vou ver outro condicionador pra poder usar com ele Porque ele não tem condicionador Né? Você vê que só tem shampoo Mas não tem condicionador Gosto muito dessa linha aqui Tá bom? Sabonete Vamos no Rexona mesmo Que é o de sempre Gosto muito desse Rexona Vou levar quatro sabonetes Rexonas Ai, não tem que ser que pegar Ai meu Deus Passa o maior mistério aqui no mercado Eita que sabonete do Itacar também Ai, vou levar umzinho só Só o mesmo Que hidratante É esse aqui mesmo, gente Gostei desse aqui BoasRA Boas 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 Boa 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 Segura! Gente, estamos aqui no atacadão Já compramos algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês Eu não botei, não gravei passo a passo Porque minha sala tá descarregando, tá? Mas ó, já compramos Massa de cuscuz Compramos 4 massas de cuscuz 1 refrigerante white 2 óleo Caiu aqui O açúcar 2 macarrões parafuso 2 feijão 1 monster Que é um energético Papel toalha E guardanapo, tá? Daí eu vou colocando as coisas aqui Vou atualizando vocês o máximo que eu posso Porque minha sala tá descarregando, tá? 5% Mas é isso, tá? O que der eu vou vindo aqui atualizando vocês Tá bom, gente? Achei interessante esse negocinho aqui Vou levar um também Que já vem na embalagem Olha que legal 2,79 É varejo Né? Esse aqui tá um pouquinho Mas aqui acho que é melhor Porque já vem num porta Nesse porta coisinha aqui Vou levar um negócio desse de velhinho aqui Porque sempre tem alguém fazendo aniversário Eu vou comprar um desse aqui Pra deixar em casa de reserva, né? Gil tá no carro Que o espelho deu ruim Daí ele ficou com o Miguelzinho Aí veio Isso eu sou aqui pro mercado, né filha? Enquanto ele tá tentando consertar lá O vidro do carro, tá? Mas é isso, gente Correria R$20,90 o arroz, gente É o mais baratinho que tem Eu comprei um Que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei mês passado Foi esse aqui, ó De R$18,39 Mas ele deu bichinhos Daí eu vou mudar a marca agora Desodorantada, né? Não tinha o que eu gosto Mas aqui também não tem o que eu gosto, gente Que é aquele Rexona rosinha, sabe? Aí eu já dei umas burrifadas aqui Pra me sentir o cheirinho desse aqui Aí eu vou levar esse aqui Porque eu gostei do cheirinho dele Né? Ele tá R$18,40 Tá um preço Né? Em todo lugar Aí tem esse aqui também É desse aqui que eu gosto Só que é do rosa Mas não tem o rosa Aí eu vou levar esse aqui mesmo, então Desse dovo aqui Chegamos na parte do sabonetismo Eu já usei esse goto aqui Mas me deu muita alergia Pior que eu sou pobre, né, gente? Mas o negócio é de rico Só pode Daí o que eu gosto muito É Protex Nivea Ou então Dermacid Vou levar um roxinho Dermacid A casa A partir de 3 E a vareja tá R$17,50 Gente, eu tô gravando Com a minha câmera frontal Eu não gravei a minha cara pra vocês Porque agora que eu descobri Que minha câmera da frente Tá ruim Tá bom? Deixa eu levar um desse aqui Lembrança da infância Pastilha sanitária, gente Essa aqui Três pastilhas Nossa Sete reais E esse aqui Seis discos Com a Quatorze Seis com seis Doze Quatorze Vou levar Esse aqui Vai dar Seis Esse aqui tá mais em conta Vamos dar Tô triste Cinquenta reais, né? Oi, amor Cinquenta reais Cinquenta reais Pegar miojo Porque miojo Não é demais, né, gente? Miojo é um quebra-galho Pra quem Tem preguiça de cozinhar Tipo eu, por exemplo Vou levar Dois desses tomates Pra as crianças Vou até levar Mais um cadinho Que esse de tomate Tá barato E esse aqui é muito bom Esse aqui é mais gostoso Mais suave Esse é bom Aqui, filha Pra você Pra mamãe também Que eu gosto desse de tomate Cinco reais, gente Meu Deus do céu Como esse aqui tá caro Três nove nove Aí eu vou levar Esse e um desse aqui Só pra colocar no macarrão mesmo Ah, tem aqui É, vou levar dois Pra gente colocar no macarrão Você não gosta, né? E seguimos Maisena também Pra fazer bolo de cenoura Torrada Torrada Filho, você vai querer torrada? Não Então eu vou levar só um então Biscoito de alga e sal Vou levar um desse só Pra ver se é bom Achocolatado Um que eu indico muito a vocês Esse é o pina aqui Vou levar um desse aqui Que é de um quilo Dezessete e noventa Gelado, gente Isso aqui fica maravilhoso O Nescau tá caro Tudo que eu compro aqui pra vocês Tudo que eu compro e mostro pra vocês É as coisas que estão na promoção Olha o Nescau Vinte e cinco Vinte e três Vinte e três e noventa O Alpino Dezessete e noventa Fica bem escondidinho aqui Muito, muito, muito gostoso, tá? Ele é da Nestlé Acho que isso aqui dá, né? Quanto que tem isso aqui? Nove E noventa Nove e zero Um Então, lovers Eu acabei de colocar esse apelido carinhoso em vocês Espero que vocês tenham gostado do apelido, né? E, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Comenta aqui qual o próximo vídeo Que vocês querem ver aqui Tô pensando em trazer receio De o que vocês acham E é isso, gente Vou cuidar aqui Vou organizar essas coisas ainda Tô pensando se eu gravo vídeo de organização Porque eu tô me adaptando ainda Nesse mundo, né? Mas é isso, meus amores Vou adiantar tudo por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau